Olá, sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio aqui do Não É Nada Pessoal Podcast. Eu sou o Gabriel Perlini. Eu sou o Tupires. E a gente tá com um convidado aqui, ó, que vai render. Ele tá pronto, já tá com a boca cheia. Pois é. Eu só não vou falar do quê, mas a gente vai contar daqui a pouco e depois a vinheta. Roda aí. E antes de anunciar o nosso convidado, aquele pedido clássico que você já conhece. Você que tá assistindo a gente e não é inscrito, faz favor, meu amigo e meu amigo, se inscreva nesse canal que faz toda a diferença pra gente. Além disso, clica ali, ó, pra você ativar o seu sininho, porque quando sair vídeo você já fica sabendo e vai curtir essa entrevista maravilhosa. É isso aí. Bom, a gente trouxe, como a gente já tem feito desde o início da temporada aqui do nosso programa, a gente tem trazido participantes, ou melhor, ex-participantes de reality. É verdade. Ele é uma exceção à regra. Sabe por quê? Por quê? Porque ele tá cotadíssimo pra participar de reality shows. E a gente quer saber se ele topa. Lucas Souza. Com a pizza na boca. Eu vou continuar. Lucas Souza, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado esse convite. Agradecemos. Come na paz, porque a gente sabe que a pizza é boa. É muito boa. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela. Mas já começa falando pra gente. Reality Show é uma coisa que dá pra participar aí da tua vida? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer? Já tá indo embora? Como assim? Pelo amor de Deus. Não, é um prazer estar aqui com vocês. Essa pizza realmente é muito boa. Boa, né? Cara, é uma coisa que passa na minha cabeça, sim. Com certeza, né? Depende da proposta, dependendo do valor do cachê, né? A gente trabalha com cachê também. Mas é uma coisa que pode sim. Eu tenho medo, né? Eu acho que como todo mundo... A exposição... É, eu acho... A exposição talvez não, porque eu já tô mais exposto que eu já tô. Pior, eu acho que não fica. Então, pior eu acho que não fica. Mas eu tenho medo de algumas coisas. De algumas... Às vezes a gente soltar uma fala errada, alguma coisa assim, sabe? Só que eu... Se um dia eu for, eu quero ir com o meu psicológico muito bem preparado, entendeu? Pra depois... Como já aconteceu com muita gente, não saber lidar com o pó. A pressão. E não, com a pressão do negócio. Eu acho que por eu ser ex-militar, eu vou... Pressão... Eu vou tirar de letra essas coisas assim. Porque você já tem uma ideia de como é ficar confinado num lugar com um monte de gente que você não conhece e que você não gosta também, né? Exatamente. E eu fiquei 30 dias... Quando eu entrei no quartel, eu acho que eu ficava 30 dias... Tipo, com uma roupa... Oi? Uma roupa. Tu tem que ficar lavando a roupa todo dia. Que isso. Com uma farda, né? No caso. Fiquei 30 dias. E tipo assim... E é o pessoal até apurrinhando. Ah, corre, vai, faz. Aula aqui. Exercício aqui. Exercício de manhã. Tarde e noite. O pessoal gritando no teu ouvido pra tu desistir. Porque quando tu desiste... Isso é a porta da entrada. É. Que gostoso, né? 30 dias. 30 dias. Tipo, era cada situação doida assim. E eu já lidei com essa pressão. Então, em relação ao confinamento, eu não vou ficar tão... Se eu participar, eu não vou ficar tão ligado a isso. Eu acho que eu vou sentir falta de celular. Eu vou sentir falta da minha família, gente. Minha família, pra mim, é... Eu falar com a minha família todo dia. Falar com a minha mãe. Falar com meus sobrinhos. Eu acho que eu vou... Tipo assim, tiver aquele negócio de gravação do familiar vindo falar com... Ali, eu já sou chorão. Eu choro. Eu sou chorão pra caramba. Ali, eu vou me desestruturar. Desestruturar, tenho certeza. Se minha família vir botar ali, eu sei que vou me desestruturar. É um ponto que mexe, né? É um ponto que vai mexer comigo. Eu acho que a distância deles... Mas em relação ao confinamento, em relação às pessoas... Eu sou competitivo pra caramba também. Eu tenho um negócio. Eu sou muito competitivo. Eu tenho medo disso. Isso é ótimo pra viagem. Não, mas eu tenho medo disso. Porque você é competitivo. Desculpa. Você é competitivo, você se passa às vezes. É, isso é. Eu vou falar por mim. Porque eu sou uma pessoa competitiva. Nossa Senhora. Amiga, que você não me viu quando eu era pequeno. Quem vai começar a pitch antes? Manda ver, manda ver. Nossa, quando tinha alguma competição na escola, assim, eu não conseguia ver nada na minha frente. A não ser o objetivo final. O que que era? Era, tipo, ganhar o quê? Era correr mais rápido? Era marcar mais gol? Não interessava. Eu ia que nem um louco. Passava por cima de todo mundo. Então, eu acho que eu tinha que ir no copinho. Amigo, eu tenho outro problema também. Eu não gosto de ser... Tipo, eu não gosto... Eu sou leonino, né? Ah, ok. Ok, ok. Leonino. Eu acho que fala um pouco das características minhas já. Se eu for pra entrar num negócio e ser coadjuvante, ser aplante... Eu não entro. Esquece, né? Esquece. Ou é eu ou outra pessoa. E eu pego o rixa com as pessoas também. Eu tenho esse problema. Isso, né? Então, se for... Não gostou ou não gostou? Não, é exatamente isso. Se a pessoa me olhou com cara feia, chegou, me olhou com cara feia... Porque eu não vou olhar com cara feia pra ninguém. Independente do histórico da pessoa. Independente se no coisa ela falou mal de mim, eu vou dar... Tô entrando num negócio, vou conviver com a pessoa, vou dar uma chance pra pessoa. Eu não vou olhar com cara feia e não vou olhar pro histórico dele. Porque, tipo, eu já sofri isso. Eu já fui muito julgado por... Sou julgado por coisas, tipo, assim, que eu não sou. Coisas que as pessoas não me conhecem. Tu pode... Tu tá me conhecendo hoje, entendeu? Tipo, as pessoas que me conhecem, elas já falam... Caralho, você é totalmente diferente. Você tem... Uma outra visão. É outra visão. As pessoas mudam de visão. E, assim, se a pessoa for com cara feia pra mim, se a pessoa for com um negócio já julgado, baseado de notícias, baseado de polêmicas, e me olhar com cara feia, cara, eu não tenho nenhum momento pra esculachar essa pessoa esculacha. Mas fica tranquilo que a Deolane já participou de reality show. Eu acho que ela vai participar, sabe? Então, assim, a Deolane já se queimou com todas as oportunidades de reality. Então, assim, acho que a nova leva de participantes vai ser mais tranquila. Assim, eu nunca tinha conhecido a Deolane, né? Eu conheci... Eu não conheci, não falei com ela, mas eu vi ela na festa do Lucas Guimarães. Aparentemente, tipo, parece ser uma pessoa tranquila. Essa Fazenda, eu não acompanhei muito. Então, eu não posso... Igual esse Big Brother, eu também não tô acompanhando muito. Porque, tipo, ah, tô saindo do meu trabalho, tô reestruturando minha vida, tô entrando num novo ciclo. É... Aí eu acabei não acompanhando. Mas via takes é inevitável. Tu não abriu o Instagram e não... Você abriu o Instagram e o Twitter tá lá, né? É... Tudo na tua cara. É, Trend Tops do Twitter. Uhum. Uma coisa que ela fez ficou, Trend Tops do Twitter, a Fazenda inteira, né? Até o final. Era isso. Era isso. Mas eu não sei até que... Ela deu o nome. Pelo bem, pelo mal. Deu, deu, deu. É... Eu acho que... Eu não sei até que ponto isso é válido, entendeu? É... Pra depois você ter que trabalhar pra você reconstruir a tua imagem. Tem que sustentar o BO, né? Tem que sustentar o BO, né? Lucas, vou deixar você comendo aí, desfrutando sua pizza, pra gente poder falar da nossa parceira, que é a Pizza Prime. Pode deixar. Eu vou falar. E os nossos... O tutu, o nosso convidado Lucas, vai se deliciar. Porque assim, gente... Isso tudo que a gente comentou logo no começo é real. As pizzas da Pizza Prime são incríveis. E quer saber? A melhor notícia é que ela tá no Brasil inteiro. Exato. Se você acessar agora o site pizzaprime.com.br, você vai conseguir localizar uma unidade aí perto da sua casa, na cidade e tudo mais. Tá em dúvida sobre o que pedir? Meu amor, eu vou te dar uma notícia bem complicada agora, porque o cardápio é extenso. E cada sabor ali, você vai ficar ainda mais na dúvida. A minha dica é... Hoje você pede uma, amanhã você pede outra. E por aí vai. Fechou? Eu adorei de brócolis. É muito boa. Eu sou fã pra caramba da Pizza Prime. Lá no Instagram deles, eles postam também as novidades da semana, os novos sabores. É só vocês seguirem o arroba pizzaprime. É pizzaprime o arroba deles? É isso mesmo, pessoal? Só pra confirmar aqui e falar certinho pro pessoal de casa. E aí, lá no Instagram, vocês conseguem ver todos os sabores, as novidades, as promoções que eles estão lançando. E é importante vocês ficarem por dentro pra saber qual é a unidade mais próxima aí de vocês. Então, acessem o site pizzaprime.com.br. Se eu não me engano, o arroba é pizza.prime. É isso aí. Sigam no Instagram e façam como a gente, façam como o Lucas aqui, devoram uma pizzinha que agora eu vou fazer a minha parte enquanto você vai fazer a sua perguntinha. Ai, não! Não, 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 não. Vamos todo mundo comer. Vamos, vamos. Mentira, amigo. Se joga nessa pizza. Vou me jogar. Tô precisando. Se joga nessa pizza. Bem, seu Lucas, vamos lá. Vamos conversar. Quero saber o seguinte. Se você, nessa nova fase que você vai começar agora... Vou faz o quê? Uma semana. Uma semana que você sai sexta-feira. É o agora. É o agora. Meu Deus do céu. Eu quero saber o seguinte. Você sabe... Eu já vou começar com aquela pergunta. Por favor. Você sabe que o novo mercado existe. E esse mercado se chama OnlyFans. Privacy e etc. Esse mercado tá bombando, né? E tem gente faturando muito. Mas assim, muito, muito, muito. Você tem interesse? Você toparia? Nunca na vida? Nunca na vida. É a área que você falou que pensaria dependendo do cachê. Sim. Né? Mas essa parte, assim, de OnlyFans, não? Nunca, 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 nunca. Não, por quê? Por dinheiro nenhum. Por dinheiro nenhum. Por que não, Lucas? Eu acho que é um negócio que não é meu, entendeu? Não é sua praia. Não, não é minha praia. Eu acho que... Eu não acho que eu não ficaria nem legal. Porque eu não ia fazer com vontade, sabe? Aquilo. Tu ia fazer muito obrigado. Eu acho que dinheiro nenhum paga. Eu penso muito sobre... Tudo que eu faço muito sobre a minha família, entendeu? Qual que... Eu sou um cara muito, muito, muito família. Eu penso também nos meus filhos. Eu acho que tá tudo bem, cara. Se a pessoa... Eu respeito. Se a pessoa, ela quer entrar nesse mundo. Se a pessoa tem interesse em entrar nesse mundo. Ela pode entrar. E o corpo dela, ela faz o que ela quer. A gente não tem que ficar julgando. Cara, se você não quer, se você acha errado, se você acha que não é legal, não faça. Acabou. Acabou. Não precisa ficar aí julgando. Mas, enfim. É, pra você. É, exatamente. Eu nunca faria. Eu não... Não hipótese nenhuma na minha vida. Mas assim... Esse não é contigo. Não, nunca, nunca, nunca. Porque assim... Isso aí, perante a Deus. Que eu sou evangélico. Você é evangélico. Evangélico. E aí, olha que curioso, assim. Porque essa pergunta que o Tutu fez pra você, ela vai muito na contramão, não. Ela vai muito no sentido de encontro a comentários que você recebe nas redes sociais. Porque assim, entrou no seu Instagram, tem o Lucas biscoitando. E assim, a gente reclama da biscoitagem? Você acha? A gente não reclama de biscoitagem. Não, mas eu não biscoito tanto, não. Foto sem camiseta na academia, malhando. Tem no Instagram do Lucas. Para que eu não biscoito, não. Tem. Meu Deus, gente. Tem gente que biscoito... Eu não tenho uma foto sem camiseta no feed. Isso é livre de julgamento. A galera agradece. Isso tá tudo bem. Ah, hoje eu dei uma biscoitagem, sim. Que eu postei uma foto tomando... Não, que eu gravei tomando banho. Mas eu tava falando com o pessoal. Mas isso aí não foi biscoitagem, não. Eu gravei porque eu tava falando... Eu tava tomando banho, gravei um negocinho. Opa! Era no Instagram que eu tinha que postar ou era no livro? Brincadeira. Não, não, não. Mas essa pergunta que a gente faz é justamente por isso. Porque assim, você é uma personalidade relativamente nova nesse meio midiático, né? Muito, muito. Eu acho que faz seis meses, tipo assim, que realmente eu cuido disso. Exato. E assim, você foge do estereótipo do militar que foi... Assim, você se comunica bem. A gente sempre quando vai pensar num militar, pensa numa pessoa cisuda, não comunicativa. Grossa, né? E você se comunica bem, é simpático, é super querido. Vai pras redes sociais, mostra ali o treininho, fotinho sem camiseta, mostra ali no banho, tal, não sei o quê. Eu imagino também que o assédio da galera em cima de você tenha aumentado desde depois que você se tornou essa pessoa famosa. Muito, muito. A gente quer entender também, assim, como que é esse assédio, né? Se tem uma galerinha mais sapadinha que vem ali e pede uns negocinhos diferentes. Já manda. Que tem que mandar. Que manda coisa que você, às vezes, não quer receber nem de graça. Como que é o esquema? Então, sobre esse negócio ser um negócio novo e voltando, fugindo um pouco da pergunta, mas eu vou voltar. Sobre o estereótipo militar, né? Dentro do quartel, eu faço um clique assim. Eu me realmente, tipo, pô... É uma outra personalidade. É uma personalidade totalmente diferente. Isso, durante o tempo que eu fiquei no quartel, soube diferenciar muito. Isso é importante. E esse é um dos motivos que nunca foi cogitado, se eu não tomasse a decisão, de eu ser expulso do quartel. Nunca foi. Porque a minha postura dentro do quartel, quando ocorreu minha despedida agora, sexta-feira, o meu comandante ressaltou. Olha, cara, você... O que eu posso falar sobre você é você ser um cara totalmente sério. Totalmente sério. Profissional. Profissionalmente. E com os meus colegas, realmente. Porque, assim, eu tinha também muito receio de eu criar um laço, assim, com eles. E aí, eles acabaram excedendo o nível ali. Como aconteceu no primeiro quartel que eu tava. Como eu tinha, antes de tudo acontecer, eu tinha uma amizade muito grande com o pessoal. De zoação, essas coisas. E aí, depois que eu surgi nas redes sociais, você tem que ter um comportamento diferente. Você tem que gravar vídeo, você tem que falar. E, gente, no meio militar não tem ninguém que faça isso. Não tem. Não existe você botar a tua cara e você falar. No meio do exército, vocês veem militar fardado falando. Gente, eu acho que até na polícia eu acho mais tranquilo, né? Mas dentro do exército, não. De forma alguma, não. Dentro do exército, não. E quando um cara surge e fala isso, e bota a cara lá, imagina o tamanho da rejeição que é. Tamanho, tipo, assim, do... Que o pessoal bate, assim, martela. Mas você sentiu isso de pessoas próximas, inclusive? Sim, de pessoas próximas. Elas mudaram com você, conforme você começou a ter destaque nas redes sociais, jojotadinho, etc. Sim, mudaram. É porque, assim, tem pessoal que tem carreira. Tinha carreira e preza muito pela carreira. Aí, automaticamente, ser o meu amigo... É... Porque, no começo, eu iniciei com, tipo assim, com uma imagem de chacota. Nossa, virou piada. Foi, foi, foi. E aí, tipo assim... Por você se relacionar com... Sim, aí eu... Cara, aí eu bati de frente, né? Bati de frente. Quebe comandante já falou muita bosta pra mim. Falou muita besteira pra mim. Bati de frente, entendeu? Tipo que, louca. E eu sempre fui... Teve uma hierarquia... Tipo assim, sempre fui muito educado. Respeitoso. Muito respeitoso em relação à hierarquia. É... Ah, falando que... Que eu era bonito. Que eu tinha que pegar outro tipo de... Que eu era rico. Que eu tinha que pegar outro tipo de mulher. Ela não estava à sua altura? Algo assim? Exatamente. Mas eu nunca tive isso na minha cabeça. Porque eu não sou... Gente, pessoal... Um dia se eu me conheci, eu não tenho preconceito em mim. Esse é um problema. Eu não tenho preconceito. O pessoal fala... Cara, não tenho preconceito. Você não tem maldade. Fala... Cara, você tem que ter maldade na tua vida. Porque às vezes as pessoas me passam a pé nessas coisas. Você é feito de idiota. É, sim. Mas aí, quando o pessoal excedia o nível ali... Independente do posto. Se fosse coronel, se fosse general. Já coloquei general no lugar dele. Inclusive, era o general que era... Olha, isso é... Vamos lá, por favor. Que era o general... Um general forte aí, bem conhecido na mídia. Ele me ligou e ele falou que ele queria... Coisas... Benefícios políticos através de mim. Tipo assim... Benefícios políticos o quê? É... Eu falar sobre a campanha dele. Eu falar sobre ele. Porque, querendo ou não, eu tenho um público militar, né? Eu tenho um público militar e eu tenho um público... Hoje em dia, tipo... Eu tenho um público... Que te segue. É, que me segue. Que é um influenciador, né? E aí, ele... Ó, você... Quando aconteceu da minha transferência, ó... Você... A sua transferência sai se você prestar apoio político pra mim. Foi uma chantagem. Foi, foi uma chantagem. E eu falei pra ele. É... E a sua transferência você fala pro Rio de Janeiro? Pro Rio de Janeiro. E eu falei pra ele. Cara, seguinte... É... Se coloca no seu lugar. Primeiro, que militar... Eu sou militar da ativa. Eu sou militar da ativa. Eu não posso prestar apoio político nenhum pra ninguém. Porque militar não se manifesta... É verdade. Os militares que se manifestaram politicamente estão erradamente e deveriam ser punidos. Porque tem um regulamento lá. Tem um regulamento. Que pra mim seguia a risca, entendeu? Sim, sim. Mas que pra alguns generais não seguia a risca. Porque prestavam apoio político. Aí até o pessoal teve que cortar Twitter deles, essas coisas. E aí, coloquei ele no lugar. Ele falou, ó... Eu segundo tenente temporário. Eu falei, ó... O senhor se coloca no seu lugar. Não vou fazer isso. Primeiro, porque eu não posso prestar apoio político. Primeiro, que eu tô pedindo a minha transferência por bem, por interesse próprio. Não estou pedindo uma transferência remunerada. Não tem o porquê eu prestar apoio político pro senhor. E não vamos prestar apoio político. Pode prejudicar a gente. E pode me prejudicar porque eu não quero me ligar a uma pessoa. Porque eu não conheço a pessoa. Fez bem. Não quero. É um problema muito grande você se ligar a um político. Com certeza. Eu acho que assim... Ainda mais na base da chantagem. Exatamente. Aí tu já vê um pouco do caráter da pessoa, né? Totalmente. Você ia ficar amarrado. Exatamente. Aham. Ficava amarrado. Se você cedesse logo de cara, você ia ter que ceder pra qualquer coisa. Exato. E aí ele falou bem assim... Pois bem. Você fica em Curitiba. Você fica aí mofando em Curitiba. Que a sua transferência não vai sair. E como que você fez pra sair? Saiu. Depois a gente fez uma... A gente tem que fazer os paranauê também. Que a gente também não... Os seus pulos. Tem que fazer os corre, né? Mas aí enfim, saiu. Mas aí voltando a história lá. Do meu comandante também. Ele veio fazer uns comentários preconceituosos. Cara, coloquei ele no lugar. Você... Pontei o dedo pra ele. Desculpa. Vou apontar aqui pra ele. Você está excedendo o nível do profissionalismo. Você está interferindo na minha vida pessoal. Isso aqui, o que você pode... O que o senhor pode me julgar é do meu trabalho aqui dentro, do quartel. Não o que eu faço lá fora da minha vida. Eu não expondo a instituição. Eu não expondo o meu trabalho ao ridículo. Eu não expondo coisas negativas. Eu não expondo coisas que eu faço aqui dentro. O senhor não pode falar nada da minha vida pessoal. Então nem prefira se eu fico com fulano, com ciclano, com terceiro, com o famoso, que não importa. Não importa. Minha vida é minha vida. Não tem que interferir. Esse é um problema do militarismo, assim, que foi um dos motivos eu saí. Porque o pessoal me ligava muito à minha vida... Ficava muito ligado na minha vida... Pessoal. É, minha vida pessoal. E pública, de Santa Fábrica, que foi se tornando. É. Mas isso acontecia desde o começo da relação, antes de você casar? Como que foi toda essa história? Então, desde o começo, desde o começo, desde o começo da exposição, e aí, pra vocês terem uma ideia, eles queriam proibir o general comandante, que é o atual comandante do exército agora, ele queria proibir o casar fardado. Como assim, gente? Eita. É um direito que vocês têm ali, né? É um direito que eu tinha. Uhum. Gente, meu comandante... Aí, como ele era general, deu a ordem como comandante pra me indicar pra eu não casar fardado, me instruir pra eu não casar fardado. O meu comandante surtava que eu falei... Aí, ele veio falar... Um dia, ele teve uma conversa, ele me convenceu. Aí eu falei, comandante, eu não vou casar fardado. Mas depois, eu mudei de ideia. Eu falei, cara, eu tenho o direito. Eu não sei se eu vou... Eu quero fazer teto de espada. Eu tenho o direito. Gente, eu estudei pra isso. Eu recebi as fotos. O teto de espada ficou tão bonito. Exatamente. E aí, eu tenho o direito de fazer isso. É... Não, porque vai ser muito exposto. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, enfim. Meu comandante ficou louco. Um dia do que eu casei, meu comandante não dormiu. Ele falou pra mim. Ele não dormiu. É... Com medo. Porque eles são tudo medrosos, né? Uhum. Tudo medroso. É porque eles ficaram com medo da repercussão. Gente, eles são tão medrosos que agora, tipo assim, que tava rolando esse negócio político de intervenção militar, que eles não se manifestaram e no momento, gente, os... Os cabeças aí do exército. Gente, custava eles terem se manifestado política... É, terem se manifestado dado uma nota, dar um negócio... Um parecer claro pro pessoal sair das frentes dos quartéis e o pessoal não... Não... Não invadir... Não invadir o Alvorada. Teve muita gente com isso aí, né? Gente, a culpa foi do exército. Porque se eles tivessem se... Se... Manifestado. Manifestado, isso não teria acontecido. Uhum. Não. Isso tudo se soma a sua insatisfação também para saírem, então... Exatamente. Com certeza. Eu acho que... É... Eles... É... Fomentaram de certa maneira essas manifestações são e acabou ocorrendo todo esse... Esse transtorno que a gente perdeu coisas históricas, perdeu parte da nossa história, né? Foi, tipo... E ficou... E vai ser um marco, né? Vai ser um marco, Lucas. Por favor. Eu vou ter que pegar um gancho nisso que você está falando. Ali dentro, nesse período que você ficou ali dentro do quartel, você tinha alguma orientação nesse sentido de... Sobre o que fazer ou o que não fazer em relação aos acampamentos? Sim. Mas... Era orientação do tipo deixa a galera em paz ou ajuda a galera? Como que era as orientações? A orientação era não... Era não conversar com eles. Tá. Orientação era não fazer nada. A orientação era não fazer nada. Fingir que eles não existiam. Fingir que eles não existiam. Essa era a orientação. Entendi, entendi. Não era nem prestar nenhum tipo de auxílio a eles. É, não. Eu acho que em relação a isso não foi prestar... Não sei, em alguns quartéis eu vi que prestaram, né? A apoio. Orientação pra você, né? Não, pra mim, o que foi orientado pra mim particularmente, porque querendo ou não, eu... Todas as coisas que chegavam do exército, assim, eles automaticamente pediam pra repassar pra mim no meu particular, porque a minha imagem ficou muito ligada ao exército, ficou muito ligada ao militarismo. Não só a minha ex, mas qualquer coisa que eu falasse em relação à situação política que tava acontecendo. Podia respingar. Podia respingar e reverberar. E como... Eu não poderia falar pela instituição. Eu não posso falar pela instituição. Eu posso falar sobre a minha opinião que é agora. Durante quando eu tava na ativa, eu não falava. Agora eu posso falar a minha opinião. Mas, assim, tudo que acontecia sempre era passado pra mim pra eu não reverberar nada, pra eu não falar nada, pra eu não passar, pra eu não manifestar. E eu recebia muitas perguntas. Ah, o que você acha das manifestações dentro da... Eu acho assim, manifestações são legítimas. Sim. Tanto de direita como de esquerda. Se a pessoa se sentiu, se o pessoal se sentiu como posso utilizar uma palavra aqui, prejudicado, de uma certa forma, e sentiu que o processo não foi legítimo, eles podem, eles têm o direito, todo mundo tem o direito de se manifestar. Mas aí, cabe uma manifestação pacífica, democrática. Democrática. Exatamente. Não, a gente... E eu acho que... Por isso que eu falo, esse negócio do exército, se manter calado, eu acho que acabou fomentando... Na verdade, eles deram uma nota no exército. Deu uma nota que eu fui ler a nota, né? Porque eu ficava tudo por dentro e o que acontecia. Fui ler a nota. Gente, eu não entendia nada. Não, e eu... Você não sabia se eles eram a favor ou contra do que estava acontecendo, Ou simplesmente não falando. Exatamente. Eu usava uns termos, assim, que eu estou no nível superior, né? Que eu não... Eu falei, cara, isso daqui é só pós-doutorado, pós-doc que vai entender isso aqui. Que diálogo é esse? É, uma população que está lá na frente do quartel não vai entender. Poderia ser claro, assim, uma nota. Gente, a gente podia ter se prevenido de tanta coisa, sabe? E agora, para reestruturar, quanto que vai ser... É uma imagem, né? É, não... E é nessa dificuldade dessa escrita que muitas vezes a galera fala assim, ai, não entendi. Será que eles estão pedindo para ter intervenção dos extraterrestres? Deve ser isso. Aí vai lá o povo na frente do quartel. Não, não é uma coisa, amigo. Pede a dirigida. Aqui, ó. Dependente se era um governo Lula ou Bolsonaro, gente, começar um governo dessa maneira com escândalo político que repercutiu mundialmente. Sim, sim. Não é bom para... Não é questão de Lula, não é questão de Bolsonaro. É o país, gente. É a população. É a nossa imagem. E eu acho que eles têm grandes culpas, sim, em relação a essa... esse vandalismo que ocorreu. Exatamente. Lucas, com relação ao... Eu não confio nem à população, sabe? Porque às vezes é uma população tão alienada para as coisas. Sim, sim, sim. Isso é. Que acaba, tipo, entrando numa... Entrando numa seara e vai se aprofundando, vai se aprofundando. A gente mesmo, se a gente entrar, tipo, numa linha de pensamento, assim, vai... É, ficar vivenciando aquilo, né? É, vivenciando ciclos de pessoas. Imagina esse pessoal que estava na frente do quartel, gente. Informação daqui. Imagina, gente. Eu estou em um acampamento na frente de um quartel. Informação tua, informação tua. Fake news, nananana. Não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. O que é realidade, né? Você não viu o povo correndo. Vai interferir e eu correndo e continuo. Gente, eu falava... Caralho, que dó, gente. Que dó desse povo, cara. Agora, quando você falou da relação do preconceito, foi algo que acho interessante, porque, assim, a impressão que dá é que você sempre teve que defender a sua relação no seu ambiente de trabalho. Era essa a situação mesmo? Foi até eu mudar para o Rio de Janeiro. Foi. Depois que eu mudei para o Rio de Janeiro, eu servi... Eles me colocaram no quartel onde o próprio comandante pediu para eu ir. Ele me escolheu. E aí, ele teve uma postura totalmente diferente comigo. Uma postura, assim, que eu não posso falar um A dele, assim, em relação a tudo. Em relação a tudo mesmo. Ele teve uma compreensão muito grande comigo. Ele sentava, ele me orientava. tudo, 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 tudo. Tanto o meu... Eu tinha dois chefes, né? Os meus dois chefes, cara, Tenente Coronel Pires e Major Gustavo. Os dois, assim, é porque eles são formados já numa formação diferente. Eles são formados no IME, que é um pouco mais civil, assim, não é tão militar. Que é o Instituto de Engenharia Militar, alguma coisa assim. Acho que é isso. E eles tinham... Eles foram muito educados comigo, receberam da melhor forma. Foi o tratamento. É, foi o tratamento. Só quando, tipo assim, quando eu cheguei no quartel, eles ficaram muito receiosos, né? Porque o militar é cagão. Eles ficaram muito receiosos. Como que seria a minha atitude? Aí, já começou... Claro, imagina... Ah, vai vir pra cá. Imagina como o pessoal do quartel ficou, né? Ah, já veio um cara famoso, assim. Uma pessoa famosa, na época você estava casado com uma pessoa que tem muita projeção, né? Tinha acabado de mudar pra Globo, né? Naquela época também. E... E com uma visibilidade muito grande no casal em si, né? Sim, você estava com muita visibilidade. Tomou uma proporção muito grande, né? Eu acho que também... Eu ainda estou. Não, você estava com uma visibilidade, mas num começo... Num começo em que você não estava se... Naquela época, quando tudo aconteceu, você estava casado e tudo mais. Eu lembro de algumas falas suas no começo, né? Gente, totalmente aleatório. Não, de falar assim, cara, eu sou militar, eu vou continuar trabalhando nessa área e tudo mais. E até um pouco mais tímido aparecendo ali no vídeo e tudo mais. E hoje você já lida muito bem com essa questão da exposição. Eu tive que me reinventar, né? Sim, total. Em pouco tempo. Total, esse lance das vezes em que muitas vezes você foi exposto involuntariamente, né? Porque você foi casado com a Jojo Tadinho, a Jojo Tadinho assim. Estou tomando um copo d'água, estou postando. Ela é desse jeito, porque é do perfil dela. E muitas vezes você vazava ali no fundo, sei lá, você estava tomando um copo d'água, comendo alguma coisa e involuntariamente ela te colocava também numa cena, numa exposição para milhões de pessoas verem. Como que foi o seu processo também de adaptação em relação a esse lance da exposição? E como que isso começou a mexer na tua cabeça, assim, para virar a chavinha, né? Porque você estava dentro de um confinamento, que era o militarismo, e aí lidando com uma super personalidade. Então, como é que foi isso para virar na tua cabeça? Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito de independência se era militar ou não, eu sempre fui uma pessoa muito cabeça aberta para as coisas, sabe? E eu tenho uma capacidade muito grande de me adaptar também às situações. Mas essa exposição, para mim, eu acho que eu poderia ser instruído se eu pudesse voltar atrás, eu faria, tipo, muita coisa diferente, assim. Tipo, comportamento, ter cuidado mais com as coisas que eu falava. No começo, no começo eu não entendia, entendeu? Uma vez, tipo, assim, o negócio da história do Nego Di lá, aí eu falava tanto palavrão, eu falava, tipo, passava uma imagem, e querendo ou não, eu já era um influenciador. Mesmo não me aceitando, já era um influenciador. Então, imagina, tipo, para milhões de pessoas, você passar uma imagem dessa, cara, que influencia realmente, a palavra já está aí. E, assim, eu não lidei da maneira melhor possível, tive que fazer terapia, tive crise de ansiedade, coisa que eu nunca tive na vida. Eu falava, ah, crise de ansiedade, para mim... Mas sabe qual foi o start da sua crise de ansiedade, por exemplo? Você lembra quando foi esse ponto de virada, tipo, o que está acontecendo? Não foi o próprio Negudi, essa história toda? Foi, foi. Eu acho que é um negócio do Negudi também. Aí foi polêmica atrás de polêmica, eu acho que comentários também, que eu... Não me liga, o que essa mulher está falando de mim? Uma mulher aleatória, um hater, um fake. Aí eu, o que essa mulher está falando de mim? Vou responder ela. O que ela está falando isso? O que ela está falando isso? É... E aí, pô, foi acarretando os comentários, foi acarretando as polêmicas, aí chegou um momento, assim, que um dia aconteceu um determinado fato, minha cabeça, eu dirigi no carro, minha cabeça travou. Oi? Tipo, realmente travou, assim. Pode falar o que aconteceu? Não, uma polêmica aí, que sim, eu fiquei tão abalado com aquilo, que assim, minha cabeça... Mas você estava envolvido nessa polêmica, é isso? Eu estava envolvido nessa polêmica. A minha cabeça, assim, ó, meu carro indo, e eu sem, assim, assim. Dirigindo mesmo? Dirigindo. Eu tive um negócio que eu nunca tive na minha vida, e eu nunca tive problema, gente. Tipo, assim, eu sempre, por conta das minhas vivências, da minha história, que eu vim de uma origem muito, mas extremamente humilde mesmo, e aí eu tive que batalhar para conquistar as coisas, tanto para mim, para minha família, para dar um futuro melhor para eles. Assim, sempre sendo a base deles, então, eu sempre ficava forte, e aí foi nesse momento, assim, que todas aquelas coisas pesaram para mim, minha cabeça estava um turbilhão, cara, assim, travou, travou. No telefone com o meu amigo, eu fico assustadíssimo, porque a minha cabeça travou, assim, sorte que era uma linha, uma reta, senão eu ia bater o carro. Caramba! A minha cabeça, tipo assim, isso foi lá no Rio mesmo? No Rio. Caramba! Imagina assim, cara, eu não sei explicar o que aconteceu. Vocês estavam juntos ainda? Sim, sim, eu não sei explicar o que aconteceu, minha cabeça travou, eu só consegui parar o carro, tipo assim, respirar, e respirar, e meu amigo desesperado no telefone, porque eu não respondia a ele, e cara, me afetava muito, 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 eu não soube lidar, eu não soube lidar com a exposição, se fosse outro momento, eu acho que, outra pessoa também, eu procurei, tipo, é, tratar isso, sabe, antes de expor, antes de expor, eu acho que eu tinha que fazer um preparo psicológico, Você entrou nessa de cabeça, na verdade, assim, você não entrou porque você falou assim, deixa eu experimentar qual é, de repente você foi colocado nesse meio, então, é uma coisa muito maluca, O primeiro stories meu, que eu gravei falando, foi a polêmica que aconteceu com o meu pai, que eu tinha recém-casado, do meu pai foi, se lembra, não sei se está ligado nisso, meu pai foi, meu pai é, meu pai é, ele tem histórico de alcoolismo e agressão, ainda não tenho uma boa relação com ele, e eu sempre falei isso para todo mundo, assim, quem me conhece sabe disso, ele abandonou a minha mãe com três filhos pequenos para criar, então, a gente passou muita dificuldade, e eu acho que não é o papel de homem, né, e aí, eu fiquei, cara, aconteceu essa polêmica com ele, e ele falando, né, ah, ele querendo, ele falando sobre mim, não estava falando nada com nada, não tinha coisas negativas para falar de mim, mas só aquele fato de seu pai estar falando, entendeu? De querer uma visibilidade em cima de mim, exatamente, no momento meu, porque assim, eu já não estava, eu já não estava bem com tudo aquilo, né, porque gerou tanto coisa negativa também, claro, a gente, era um momento bom, mas gerou tantas coisas negativas para mim, e aí você está lá tendo, seu pai, mais uma pessoa comentando sobre você na rede social, aquilo foi a primeira história que eu gravei, no meu Instagram, foi, foi falar, explicando uma polêmica, então eu não tinha o hábito de ir falar, igual eu falo hoje, que eu consigo descontrair, que eu consigo dançar, que eu consigo fazer, interagir com o público, não sabia, eu tinha uma rede privada, tipo assim, que eu postava minhas viagens, quando eu ia viajar. Eu lembro que quando o seu nome surgiu, para te encontrar no Instagram, era muito difícil, porque se jogava Lucas Souza, apareciam 200 milhões de Lucas Souza ali, para te encontrar era muito difícil, tinha poucas publicações, e eu lembro dessa conversa, e eu lembro também de várias outras situações, Lucas, que assim, para uma pessoa que não tem, inicialmente, esse preparo, ou de repente, essa ambição, que foi o seu caso, de ter entrado nesse mundo artístico, sem estar preparado, você foi empurrado, sem nenhum preparo, óbvio que algumas coisas ficam ali, com várias interrogações, e a gente tem algumas, que a gente quer, te perguntar aqui, tá, a gente, não vai ficar se estendendo, sobre detalhes do casamento, tudo mais, mas tem alguns pontos, que não foram respondidos, eu lembro a situação, em que eu estava, eu estava saindo, do terreiro que eu frequento, e vem a notícia, o Lucas se separa de Jojo, o Lucas pega as coisas, vai embora, pega a mala, tal, não sei o que, Jojo estava no shopping, grava uns stories, ah, não sei o que, pipipi, pó, 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 no dia seguinte, ou no mesmo dia, não lembro, vocês voltam e se acertam. Eu estou no fim de semana. O que que te engatilhou, de pegar as tuas coisas, e falar assim, cara, eu vou embora dessa casa? E da publicação também, né? Então, teve uma situação, muito particular nossa, que aconteceu, e aí, eu fiquei muito chateado com ela, e eu terminei com ela, só que assim, eu terminei com ela, a gente teve uma, foi, terminou, terminei com ela, fui para o quartel, e eu fui na sexta-feira para o quartel, e eu fiquei na sexta-feira lá, e no sábado, eu estava de serviço, serviço é 24 horas, que você tem que ficar. E aí, no sábado, é, eu liguei para ela, aí, a gente teve outra coisa, e eu falei, cara, eu preciso me, preciso tomar essa decisão da minha vida, eu não quero isso mais para mim, é, não está me fazendo mais bem, é, eu acho que, uma falta de atenção, umas coisas, vários motivos, né, e aí, eu peguei, e aí, falei, cara, eu preciso, meio que, sair disso, entendeu, e aí, foi quando eu fiz a publicação, aí, foi logo em seguida, ela gravou os stories, mas ela falou que, não, aí, o pessoal linkou assim, ah, ela falou que ela não sabia, mas, o pessoal interpretou da maneira errada, entendeu, interpretou, assim como interpretou, quando ela falou, no programa sobre, eu ter, ela ter sido minha primeira mulher, não era relacionada à virgindade, entendeu, era a primeira esposa, realmente, e aí, aí, ela gravou falando que, que não sabia, mas é que ela não sabia sobre a minha postagem, mas o termo, ela já estava, já estava ciente, já, fazia uns dois dias, já, e você pode falar, o que que, não, amigo, eu acho que é muito particular, são vários, vários, tipo, muito, vários motivos, entendeu, tá, ok, você sai de casa, e o que te fez voltar? Eu acho que, tipo assim, o amor, o amor, o amor, o amor mesmo, que eu sentia por ela, assim, era um, é um negócio, e eu ver ela, assim, numa situação frágil, aquilo, aquilo, meu coração, tipo, ficou, cara, não, realmente, tipo, eu acredito muito em Deus, entendeu, não, essa, é, pô, é a mulher que Deus deu pra mim, é a mulher que eu, que eu vou ter meus filhos, porque a gente, tipo assim, na semana, que, no mês, que a gente se separou, foi o mês que a gente estava vendo uma criança pra adotar, entendeu, e a gente estava super bem, a gente estava vendo uma criança pra adotar, que era uma criança que, ela tinha pedido, tinha pedido, ela, aconteceu um acidente de carro, a mãe e o pai dele morreu, e ele não tinha, e ele não tinha morrido, e era uma, lindo, lindo, com um olho azul, assim, tinha seis meses, e aí, a avó já tinha oito, oito netos já, não conseguia criar, e a gente estava vendo como que a gente podia fazer o processo, e aquilo, a gente estava tendo vários problemas, mas, aquilo, várias coisas, assim, cara, eu, quem, quem que eu tenho hoje também no Rio de Janeiro, é ela, ela, pessoa, eu preciso cuidar dela, independente de qualquer coisa, cara, e eu resolvi, tipo assim, dar uma chance, entendeu, dar uma chance pro relacionamento, quem procurou quem? A gente teve uma conversa, teve uma conversa, aí, aí a mãe dela, a mãe dela é uma pessoa que eu tenho muito contato, hoje em dia, que manda mensagem toda hora, vocês conversam lá ainda? Com a mãe dela muito, assim, legal, mãe biológica dela, ela não, ela não conversa com a mãe dela, mas a mãe biológica dela conversa comigo, e ela é evangélica, e ela deu um puto esse porro nela, e aí, me ligou, e aí a gente acabou voltando, só que aí não voltou na, na mesma, como era antes, é, como era antes, e aí foi que, aconteceram outras situações, e aí vai, vai gerando insegurança, vai gerando, vai gerando, às vezes você quer discutir sobre, ah, ah, você teve tal, 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 tal atitude, ah, você teve tal, tal, e eu assim, eu quando eu voltei, eu realmente, tipo assim, eu tava disposto, nem que eu ficasse com a pior pessoa cancelada, eu, eu estando com a pessoa que eu gosto, entendeu, eu pra mim, foda-se, eu na época eu era, tava, não tava nem aí pra internet mesmo, se eu tiver cancelado, não tô cancelado, eu quero tá bem com ela, entendeu, tá bem com ela, e eu senti que da parte dela, não era isso também, sabe, eu acho que era, ficou muito ligada, a um negócio da internet, assim, por causa da, da cobrança, acho que tem que terminar, não, não da cobrança, eu acho que deu da maneira que foi terminado, porque foi terminado, envolvendo uma polêmica, dela ter me exposto, dela ter me exposto, um negócio muito íntimo meu, sim, sim, que eu não tinha exposto, aí eu acho que, acho que também pro público, sabe, isso é uma das coisas que a gente percebeu, que depois que vocês tiveram esse momento de reatar, foi a sensação que eu tive, eu acho que alguma coisa ali, isso é uma opinião totalmente pessoal, tá, eu acho que a Jojo perdeu um pouco a mão, e ela começou a expor coisas demais, assim, da intimidade de vocês, e aí, construindo essa narrativa, de que você é um rapaz, que vem lá no interior do Paraná, de uma cidade, 3 mil habitantes, qual é o nome da cidade? Mariental, é o município, pique de tívio de 3 mil pessoas, sai do interior do Paraná, entra no exército, fica lá 4 anos, tem um outro tipo de educação, de repente é jogado, aos leões da internet, e tem, sua intimidade exposta, porque foi isso que foi feito, ela expôs a sua intimidade, ela falou coisas, que você tá preservando aqui, né, tô tentando cutucar, e ele, não, isso aqui é intimidade, não vou sair, não vou passar daqui, você tá preservando, e ela te jogou, assim, né, foi a sensação que a gente teve, e até conversando com outros amigos jornalistas, a gente quis, se perguntava, por que a Jojo tá indo por esse caminho, né, por que falar disso, né, isso foi pra você, a gota d'água pro casamento, a hora que ela começou a falar muito, sobre a intimidade de vocês, não foi a gota d'água, não foi, não, o que que foi a gota d'água? Ah, foi uma determinada situação que aconteceu, mas assim, é, isso eu acho que, eu falei, cara, eu acho que não foi a situação correta, tipo, porque, eu sou uma pessoa que eu converso, eu não posso falar que eu não sou explosivo, que eu não sou ansioso, que eu não sou imediatista, que eu sou, você é uma pessoa, sim, exatamente, você tá tendo o seu nome jogado, assim, você tem que se defender, né, então, mas aí, eu falei, ó, eu acho que não gostei da atitude, a gente poderia até abordar de outra maneira, é, não foi bacana, não foi bacana, aí, pô, aí, ela entendeu, não, aí ela tirou sarro, aí, para de, tipo, aí, é meio, é, tipo, meio que tratando aquilo como se não fosse, é, é, desmerecendo a situação, sabe, que para mim, acho que para um homem, aquilo, não, não é, para qualquer pessoa, na verdade, né, então, aí foi isso, aí, mas o que, que para mim pegou muita coisa, eu acho, dessa exposição, eu errei muito, 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 eu deveria ter abordado de, de outra maneira, de outra maneira, mas assim, eu também não me culpo, porque eu acho que da maneira, como você falou, foi jogado os leões, entendeu, estava com uma cabeça, assim, eu saí, eu saí, aí depois, aí a separação, depois, a definitiva, foi, eu, tipo assim, estou indo trabalhar, acordei, eu acordava cinco horas da manhã, ela falou, ah, preciso falar com você, e aí, ela é muito fria já, preciso falar com você, e eu, ah, beleza, aí eu fiquei curioso, eu falei, ah, cara, me fala, me fala sobre assuntos, sei lá, sei lá, sei lá, aí, não foi à toa que eu saí do, aí ela falou, ah, não estou bem, não sei o que lá, ah, eu cheguei no meu chefe, falou, minha esposa não está bem, eu preciso ir para casa, eu quero ver como que ela está, aí foi o que ela falou, ah, não quero mais ficar com você, vai embora. Ela te expulsou de casa? Foi, pessoalmente. Então, ela te expulsou de casa? Aí, tipo, amigo, todos os nossos ciclos de amizade, era o mesmo, porque eu vivia numa bolha, eu saía do quartel, ia para casa, era o único lugar que eu ia diferente, que era a academia, mas na academia, ainda eu me segurava muito, porque eu me culpava pelas coisas, tipo assim, ah, eu não posso dar motivo para acontecer, o pessoal falar, entendeu? Que você acaba se tornando uma pessoa muito visada, É, eu falava, aí eu ia para a academia, o pessoal da minha academia me odiava, porque eu chegava, só conversava com a Silvia, que é a minha personal, hoje eu vou lá, converso com todo mundo, o pessoal fala, ah, meu Deus, ele não conversa com ninguém, você tinha medo de lá, mais escorregado. não, eu tipo, a medo da pessoa criar coisas para falar, entendeu? E ela se magoar, é, exatamente, eu me restringi, aí do nada, tipo assim, eu saio, numa baita polêmica, numa baita exposição, sem a minha família, minha família não entendendo nada, que estava acontecendo, e eu assim, sem cabeça para explicar também, porque, a única coisa que eu não queria mais, era falar sobre aquilo, porque estava, estava tão, tão mal assim, é, tu sai de casa, tu, ah, vou para a casa de quem? Porque, o meu amigo era o motorista dela, porque, é, as relações pertenciam a ela, a minha, a minha, a minha melhor amiga, que não me mandou uma mensagem, depois do término, a minha melhor amiga, tipo, que é a melhor amiga dela também, que acabou se tornando assim, que eu tinha um carinho imenso por ela, idolatrava ela, era amiga sua e era amiga dela? Era amiga dela, e virou amiga minha, empresária, Renata, e cara, aí, tipo, quem que eu vou ir? Cara, eu preciso pegar minhas coisas, botar num, botar num, botar num carro, ir para um hotel, porque eu não tenho para onde ir, imagina como que eu estava no meu psicólogo, sozinho, gente, sozinho, tendo que trabalhar ainda, porque no hotel não tem isso, com uma cobrança enorme de público, surgindo mil coisas, eu estava completamente perdido, cara, eu não me reconheço, Lucas, eu não vejo o Lucas lá, eu não vejo o Lucas lá, naquele momento, eu não consigo, nada da minha vida, tudo que eu fiz na minha vida, eu não me reconheço naquele momento, para o meu psicológico estava assim, não conseguia dormir, emagreci, engordei, emagreci, engordei, você chegou a tomar remédio? Para quê? Para dormir, para ansiedade? Amiga, eu não conseguia procurar, eu não conseguia procurar profissional, Nossa, você estava desnorteado totalmente, desnorteado, desnorteado mesmo, assim, tipo, foi um momento, cara, que hoje eu aprendi muito com esse momento, que eu mudei, entendeu? E assim, sem estrutura, sem ninguém me mandar, umas pessoas do meu... Sua família, como que você comunicou, sua família? A minha família é desesperada, né? Desesperada. Eles aceitaram essa relação do começo, de uma forma tranquila? Do começo sim, mas agora o pessoal é muito assim, muito ligado a mim, né? Saber a minha verdade, saber a família, Ficou do teu lado. Com certeza. Até a própria mãe dela conversa comigo muito, né? Então, é... Cara, sem ninguém, sem ninguém, eu tinha pouco tempo que eu estava morando no Rio de Janeiro, a gente não tinha ninguém passando por um turbilhão de coisas, tendo que trabalhar, tendo minha responsabilidade, tendo que se preocupar com as contas que eu tinha em Curitiba, tendo que se preocupar com a empresa, porque se eu não tocasse... O mundo não para. O mundo não para. E eu lá. E, cara, foi esse momento que eu me perdi. Me perdi realmente, tipo, me perdi assim, de... Ai, eu preciso sair, preciso parecer, preciso fazer as coisas, eu preciso seguir minha vida. Só que não, não era o momento de eu fazer isso. Foi aí que surgiu Lisiane. É, foi aí que surgiu várias polêmicas, né? É... Era o momento de eu, tipo assim, de alguém, Lucas, cara, vamos se cuidar, vamos ficar aqui, vamos ficar em off nesse momento, vamos tratar teu psicológico, se fortalecer, né? Se fortalecer, para depois você vir dar uma declaração do que ocorreu. É que término de relacionamento, a gente nunca sabe como agir. É... mas, pô, agora eu sei. Agora eu sei. Então, você tem 22 anos, Lucas, quando você tiver, se você passar por experiência aos 30, você também vai meter os pés pelas mãos, a gente se atrasalha, né? E é um mix de emoção, gente, é um mix de emoção. Você pediu para voltar? Não, 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 eu queria conversar. Você não pediu para voltar? Não, eu queria conversar. Porque quando aconteceu toda aquela situação da medida protetiva, que ela fez os stories e tudo mais, eu lembro que uma das questões ali, é que você estava insistindo para voltar e ligando para ela a todo momento, a todo custo, e que por conta disso, ela também fez a medida protetiva, né? Para além das questões que ela falou do xingamento, das agressões, da agressão verbal e etc. Sobre essa medida protetiva, para mim, tipo assim, foi o... Eu já estava começando a ficar bem, sabe? Eu já estava mais esclarecido, eu já estava assim, já estava me tratando com psicólogo, com psiquiatra, e tipo assim, até meu psicólogo falou, cara, você precisa acertar essa situação. Você precisa realmente acertar essa situação para você prosseguir sua vida. Colocar um ponto final. Colocar um ponto final. Não daquela maneira. Você não termina um casamento dessa forma, entendeu? Ah, não quero mais você sair de casa. Gente, não termina isso. E para mim aquilo... Eu vendo as coisas também dela sofrendo, eu sofri a mais, entendeu? Eu falei, cara, tinha... Agora não tenho mais sentimento, graças a Deus, devido à medida protetiva que eu... Para mim isso aqui foi, tipo... Foi a gota d'água. Não, amigo, tipo, porque assim, como eu falei para vocês, meu pai vem de um histórico de alcoolismo, meu pai vem de um histórico de agressão, a minha mãe... Eu, ó, essa marca aqui é muito louco, que eu com a minha mãe a gente tem a mesma marca. A cicatriz. A mesma cicatriz no mesmo lugar. A minha mãe, ela botou... A minha mãe teve um dia, meu pai, ela não poderia trabalhar, né? Só que aí meu pai bebendo e não sustentava a casa. Aí ela arrumou um emprego de química na época. Era negócio de água sanitária. Produtos de limpeza. É, produtos... Vocês conhecem? Não, não, não conheço. Faliu, né? Mas... Não conheço, mas... Enfim. Aí minha mãe arrumou um emprego nessa negócio de química e ela foi trabalhar. E por um acaso, ela estava trabalhando no dia do aniversário dela. Tá. No dia do aniversário dela. E ela trabalhou como que é... É meio que um trabalho escravo, né? Essas empresas aí doidas. É, ainda mais antigamente. É, ainda mais antigamente. Era bem menor, né? Aí ela trabalhou o dia todo. E aí meu pai descobriu que ela trabalhou. E descobriu que ela trabalhou. E a minha vizinha... E a vizinha falou que ela estava se relacionando com o cara lá da empresa. Ai, que vizinha, filha da mãe! Ai, minha mãe chegou em casa. Meu pai esfaqueou ela. Esfaqueou ela em tudo. Meu pai esfaqueou minha mãe. Meu Deus. E aí... Eu não lembro dessa cena. De ele esfaqueando ela. Você era muito pequeno. Dois anos. Só que se vocês perguntarem pra mim qual que é a primeira lembrança que eu tenho na minha vida... É de minha mãe dando um pau nessa vizinha. Sério, né? Gente, eu tô com vontade de ir lá pra... Como que é o nome da cidade? Mariantal. Eu tô quase indo pra lá falar qual é o nome da vizinha. Essa vaca. Que pariu. Andressa, você é uma vaca. Andressa. É... Aí a gente... A primeira lembrança que eu tenho na minha vida é eu com a minha irmã atrás de uma manilha. Sabe aquelas manilhas de esgoto? Atrás de uma manilha escondido e minha mãe dando um pau na mulher. Toda esfaqueada. Coitada. Meu Deus do céu. E aquilo... Imagina... A primeira lembrança... Gente, eu tinha dois anos. Como eu lembro? Eu vejo a imagem. A cena. A cena. É muito doido isso. Porque é pouca idade. Sim, sim. E cara, pouca idade. E aí... E assim, são várias coisas. Várias... Tipo assim, a gente passa fome. E meu pai no bar com várias mulheres. Tipo assim... Dando doce pra ela. Eu tinha... Pra eu ir... Pra eu comer... Eu tinha que ir lá no bar pedir... Pedir pro cara do bar pegar um salgado e botar na conta do meu pai escondido. Se não, você não comenta. Gente, era tanta dificuldade, sabe? Que loucura isso. Por isso que hoje eu fico triste de ter uma imagem... Eu não gosto da imagem que eu tenho, entendeu? Eu acho que tipo... Cara, eu queria... Não, não de playboy. Mas a imagem assim, que eu cresci em cima de uma pessoa. Ah, entendi. Eu sei que eu cresci em cima de uma pessoa. Mas tipo, essa imagem... Porque eu tenho uma história tão... Mas você não procurou ela pra crescer, né? É, exatamente. A gente tem isso. Pelo menos pra gente é bem claro. Cara, mas assim... Aí eu tenho uma história, tipo... E aí esse negócio de agressão pra mulher... E eu sempre fui um cara que... Sempre me meti nesses negócios. Sempre fui... Cara... Então quando eu vejo essa história da medida protetiva... Te levou pra aquela imagem de quando eu tinha dois anos... Trouxe traumas, né, cara? Trouxe traumas. Porque assim... Só de a pessoa falar... Ah... Ele me agrediu... Independente se é verbalmente, psicologicamente e coisa... Aquilo pra mim, tipo... E aí quando começou a ser as notícias também... É... Agressor. Lucas é acusado de agressão. E isso foi muito pesado, né? Pra mim aquilo... E aí o pessoal me mandando direto... Ah, você é um agressor. Você é um machista. E cara, pra mim... Pô, assim... Eu sempre fui um militar que sempre cheguei... Tipo assim... Quando tinha conversa... Conversa errada dentro do cartel. Conversa idiota. Eu sempre fui os caras que... Pô, botei o pau na mesa, tá ligado? Não, pô. Vocês estão errados. É isso, é isso e isso. Ah, militante. Não, pô. É isso, cara. Não existe. É o correto e pronto. E cara... Aquilo pra mim foi... Tipo assim... Eu... Eu... Pra mim aquilo foi o fim, assim. Quando eu gravei uns stories chorando, cara... Aquele... Não era nem... Nem... Nem quando eu chorei. Porque eu chorava. Chorava, 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 chorava. Eu lembro que você fez um stories que era só choro. Eu chorava, cara. E tipo assim... Pra mim... Lembrar desse momento, tipo... É triste pra mim. Hoje é até superado. Cara, eu chorava, assim, cara. Não, meu Deus. Cara, pra mim é o fim, cara. Isso não, né? Eu podia passar por qualquer coisa, cara. Mas menos isso como agressor, entendeu? E você não esperava isso dela de forma alguma. Eu acho... Cara, eu não esperava. Porque, assim... Foram tantas ofensas. E a partir do momento que... Tantas ofensas, tanta coisa que foi feita. E a partir do momento que eu retruquei... Porque também ninguém é de ferro, gente. Eu não vou falar que eu não xinguei. Que eu xinguei. Mas por algum momento que você... Que é um negócio trocado. Cara, e aí falar que você tem uma medida protetiva, sabe? Hoje já caiu por terra. Não tem medida protetiva, né? Exato. Porque, assim... O ponto que eu queria chegar era nesse. Porque quando ela foi até a delegacia e ela conseguiu essa medida protetiva, ela apresentou uma gravação. Sim. Né? E essa gravação tinha um conteúdo que na época, né? Quem fez avaliação lá, falou assim... Não, vamos colocar aqui a medida protetiva. Só que a gente tomou conhecimento de que você conseguiu a gravação original. Né? Porque o que ela tinha apresentado tinha edição e tinha cortes. E você conseguiu o original. Quero que você fale pra gente como que você conseguiu essa original. Nossa, eu solicitei pra operadora. Ótimo. E quanto tempo depois... O que que tinha na original? Só que eu não consegui... Eu não conseguia... Eu tinha troca de ofensas. Tá. E o recorte era só você ofendendo, é isso? É, o print era só ofendendo. A delegada... Eu não posso citar o nome da gente. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. A delegada ficou, meu favor. Falou, cara... Eu falei... Eu na delegacia chorando. Eu falei... Na delegacia da mulher, gente. Só agressou lá. Eu falei... Ah, prende assim, rapaz. Porque agrediu a mulher. Eu falei... Cara, que humilhação. Que humilhação. Que humilhação. Que humilhação. Falei... Cara, eu não acredito. Vão tirar foto de mim aqui. Falei... Cara, eu não mereço isso pra minha vida, gente. Eu não mereço. Eu não mereço. Tá aqui respondendo um processo de agressão, cara. E aquilo pra mim foi... Tipo... A delegada que era... Ela falou... Começou até a orar ali pra me acalmar. Falou... Cara, calma. Deus sabe de todas as coisas. Você sabe que poderia ter sido pior. Pra mim, tinha coisa pior. Pior do que aquilo, entendeu? Pra mim... Sempre pode piorar. Uma coisa que eu aprendi nessa vida é que sempre dá pra ser pior. Então, eu também. Agora eu aprendi. Agora eu aprendi. Agora você sabe muito bem disso. Exatamente. E aí... Ah, e a delegada falou... Cara, fica tranquilo. O meu parecer aqui vai ser totalmente neutro, com certeza. Mas que vai mostrar o que você apresentou aqui. E aí... Provavelmente... Automaticamente, quando uma mulher chega numa delegacia, ela fala que se sentiu ameaçada por um homem. Corretamente, com certeza. Mas o pessoal tem que cuidar com isso. Porque eu tô vendo que é muita... Tem até influencers, assim, que tão abusando disso, sabe? É... Que tão... É, não dá pra banalizar ali. Não dá pra banalizar. Tão banalizando isso, sabe? De uma maneira... E aí, às vezes, pode acontecer vários casos sérios. E aquilo... O pessoal não dá tanta atenção, entendeu? Sim. Então... Você fala que atrapalha. Porque... Atrapalha! Quantidade de casos sérios pra você trabalhar e... E precisa tomar o seu tempo... E precisa investigar, precisa a gente... Por quanto tempo durou essa medida protetiva? Eu não sei quanto tempo. Eu só sei que, tipo assim, a gente saiu em recesso do final do ano. O advogado tinha entrado já com o negócio pra derrubar ela, né? Porque, assim, nada... Pra mim, eu não vou chegar. Eu nunca ia desrespeitar se ela... O que eu queria era conversar, gente. Não tem... Realmente, eu queria entender. Eu queria conversar. Eu queria saber os motivos. Pra mim, tava mal esclarecido aquilo. E realmente tava, gente. A gente conversava através de internet, gente. Como que você... E aí, tá. Beleza. Eu queria resolver. Realmente, eu procurei. Eu fui atrás. Eu fui... É... E, cara... Mas não era a intenção de voltar também. Não. Não era isso. Eu queria resolver, sabe? Poder seguir minha vida. E aí, tipo... Depois, aí, meu advogado entrou com o recurso pra medida positiva cair. Porque não tinha provas o suficiente. E que, em nenhum momento, eu ameacei. Nunca, 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 nunca na minha vida eu ameacei. É... Ameacei. Tipo, a própria... A própria Elisiane, que me expôs ao ridículo. Que fez coisas absurdas. Que falou coisas absurdas. Eu, em nenhum momento, fui lá. Falei sobre uma característica física dela. Ela nunca, em nenhum momento, expôs. Eu falei, ó, seguinte. Você está falando isso que é mentira. Mentira. Você está sendo processada. Acabou. E, assim... É... Eu não sou uma pessoa que ameaça, viu? Eu tenho... Se você me irritar aqui, eu fico irritado. Se você me ofender, eu vou ofender. Claro. Se você me prejudicar, eu vou te prejudicar. Vai ter troca de farpa. Não sou nenhum santo. Não sou santo. Muito difícil de lidar, por sinal. É... Mas, aí, depois, o advogado entrou. Entrou no negócio. Aí, a justiça tinha parado para o recesso final do ano. E, agora, excedeu. E, agora, em janeiro, então, né? É, eu acho que foi recente. Agora, caiu o que ele me falou. Ele falou, ó, a medida coletiva não... A princípio não está mais vigente. E, ou seja, lá. E, parece que ela não vai dar prosseguimento do processo de ofensa. Ótimo. O divórcio, assim, também já foi tudo resolvido? Já, já foi tudo resolvido. Está tudo esclarecido, já. Estou bem feliz, assim, que eu posso, realmente, poder seguir minha vida, né? Sim, seguir minha vida. É, claro, é inevitável, gente, falar sobre o assunto, né? Porque ficou muito mal esclarecido. E não teve uma... Eu fiquei muito... Ficou muito limitado nas minhas redes sociais. E tudo que eu falava nas minhas redes sociais, eu tinha medo de ir lá falar... Ah, a medida coletiva caiu. Ah, vai tomar as próximas... Ah, aconteceu... Porque, assim, ah, quer biscoito. Quer falar... Ou está mentindo. É, está mentindo. Ah, quer polêmico, quer engajamento. Nunca ia querer ver em cima disso, sabe? Diante dessa situação, você recebeu algum tipo de ameaça por rede social? Ah, muitas, né? É. O processo de ser rotulado como um agressor. Ah, você merece morrer. Mas ninguém chegou pra você e falou assim, vou aí te matar ou lá se te encontraram. Ah, não, não. Mas você falou, ah, você merece morrer. Você é um ser humano horrível. Você é um agressor. Isso é muito pesado. É, não presta. Você deu o que você queria. E, cara, eu vou... Na verdade, eu fiquei... Eu me afastei daí, né? Tipo, não vi. Aí fiquei um tempo afastado. Aí não... Fiquei em off aí. Nem tocava no meu celular daí. Só... Aí, graças a Deus, teve o Caio, que ficou... Que é o meu melhor amigo, assessor pessoal. Ele ficou comigo. Aí ficou... Pediu férias. Ele é militar também. Ele pediu férias do quartel. Ele ficou comigo. Aí, pô... As pessoas que queriam se comunicar comigo se comunicavam através dele. Porque eu fiquei incomunicável, assim. Entendi. Fiquei me tratando, né? Aí eu fiquei afastado do quartel também. Entrei com um processo que não estava bem psicologicamente, né? Aí teve toda a compreensão do quartel. Realmente ele... Aí eu fiquei afastado do quartel. Me tratei. Ótimo. Foi um processo, né? Porque a gente tem que estar bem. E assim... Agora, com essa parte de influencer, a gente tem que estar bem. A gente tem que estar feliz, sabe? Tem que passar um negócio positivo que ninguém quer ver ninguém triste. Ah, e eu acho esse negócio também de viver de história, viver de polêmica. Eu acho que não é legal, sabe? Não é isso que eu quero pra minha vida. É, você foi inserido nesse contexto, né? É, eu fui inserido nesse contexto. Eu não vejo a hora de, tipo, acontecer... Eu vou fazer um projeto. É, eu vou fazer um projeto muito maneiro aí que eu não posso contar ainda. Como assim, Lucas? Ah, mas não posso nem dar spoiler. Mas é muito maneiro. Que eu, tipo, assim, que eu já tô trabalhando já nisso. E, cara, que vai ser... Suspende a pizza do Lucas. Obrigado. Não dá mais tentaço. É, que eu vou fazer um projeto muito maneiro, muito legal. E, cara, que vai mostrar muito sobre mim. Você não pode falar nem se é a TV, se é só a rede social. Não, não pode falar. A gente falou... Antes da gente migrar pra esse papo, eu tô com uma curiosidade. Porque, assim, você... Foi pro Rio de Janeiro, falou que ficou sozinho e tal, não sei o quê. Mas você tá se relacionando, assim, tá com amizades no meio artístico, né? Sim, sim. Quem que foi a primeira pessoa que te estendeu a mão e falou assim, cara, sai dessa? Olha, eu recebi várias, várias ligações de pessoas muito, muito, muito famosas. E, tipo, eu não queria citar nomes. Não, mas eu não tô me falando assim, não quero saber, assim, tipo, de gente com quem você tem se envolvido amorosamente, mas... Não, mas é... Pessoas que te estenderam a mão e falaram assim, cara. Porque pode, tipo, assim, envolver uma pessoa na polêmica também, aí falar, ah, estava com outra pessoa, entendeu? Entendi. Então, não quero, tipo, as pessoas realmente muito famosas, entendeu? Falar, ó, cara, fica bem. É isso, isso mesmo. É porque a gente viu, por exemplo, agora, faz pouco tempo, você tava lá no aniversário do Lucas, em Maceió e tudo mais, e penetrar nesse grupo, né? No meio dessa galera, é uma coisa assim que, cara, muita gente quer, né? Muita gente que tá aí na internet, quer fazer parte e tal, não sei o quê. Eu nunca fui um desejo meu, tá? Enfiltrado nesse... Você foi muito bem recebido por eles, né? Tipo, eles foram pessoas que te estenderam a mão, por exemplo? Ah, muita gente. Tipo, com certeza, me trataram super bem, me aconselharam. Não, não que... Não quero falar que tomaram partido, não tomaram partido, mas me aconselharam pra eu ficar bem psicologicamente, entendeu? Entendi. Foram pessoas, pô... Carinhosas. Carinhosas, sabe? Realmente. Carinhosas que se comoveram ali, eu acho que pensaram mais na parte do ser humano, sabe? E não... Já passaram por muitas coisas também. Exatamente. E hoje, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho na minha cabeça. Cara, eu nunca vou expor alguém assim, sabe? Eu nunca vou fazer isso. É, né? Porque eu já sofri isso, então se eu puder... Eu não vou julgar, eu não vou... Assim, ah, tal pessoa... Quem que foi cancelado agora? Quando? Recentemente. Agora, tipo, hoje ou agora ontem? Quem tem toda semana. Todo dia tem alguém, né? Alguém que foi cancelado. O menino do Big Brother, pode ser? A GK, vamos falar da GK? Que foi cancelada? Gente, então, eu nunca ia fazer um comentário a favor do cancelamento da GK. Eu nunca, gente. Porque eu acho que, assim... É... Porque amanhã pode ser você. Exato, exato. Amanhã pode ser você. Essa roda gira bastante. É, gira, gira e volta e vai. Exato. E eu, assim... Cara, às vezes, um negócio assim... Um negócio da GK, eu acho que pode ser um negócio muito... Muito pessoal dela que talvez ela precisasse disso, sabe? Desse negócio. Às vezes, cara, Deus mandou pra ela, talvez... Mudar. É, pra... Não sei se precisava mudar, porque eu não conheço o jeito dela, se realmente era ou não era. Mas, assim, pra dar um start na vida dela. Total. Acho que a males que vem pra bem. Mas eu jamais faria um comentário ajudando, incentivando o cancelamento de alguém, sabe? Até porque agora você tá inserido nesse contexto, né? E incentivar cancelamento, muitas vezes, é puxar o cancelamento pra si, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Mas, Lucas, aí... Várias pessoas puxaram cancelamento pra mim, que eu... É, é. A gente viu muito disso também, né? E eu fico imaginando pra você, né? Quando... Tipo, a Mirella puxou cancelamento pra mim. É, fez um comentário, um comentário, assim... Escroto. É, ela não me conhece. É, nunca conversou comigo. Ela nunca procurou me conhecer. Ela não sabe da minha vida. É, ela... Ela opinou sobre um relacionamento. Aí, tipo assim... Ela também teve um relacionamento super... Super tortuado, né? Super tortu. Foi e voltou. Nananana. E, assim... Eu não... Quando eu fui falar pra ela, eu fui... Meio que você tem que soltar alguma coisa da pessoa pra se defender. E, cara, totalmente aleatório. Tipo, gerando mais cancelamento ainda, mais coisa. Eu falei, cara, uma pessoa pública, uma pessoa que não sabe das coisas. Uma pessoa que já foi cancelada por causa de relacionamento. Que vai, vai e não é exemplo pra porra nenhuma. Não, não tenho nada contra ela. Mas não é exemplo pra porra nenhuma. Ela também não tem a favor, pelo visto, né? Não. Não. A única atitude que eu tenho é uma atitude negativa que ela teve contra mim. Então, não tem como eu ter... Carinho e afeto. Não, não tem como eu ter carinho e afeto. Mas, assim... Se um dia ela vir falar comigo... Cara, vou conversar. Vou tratar da melhor forma possível. Falar, pô... Cara, eu acho que você teve um pensamento errado sobre mim. É isso, 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 isso. E eu acho que você fica incentivando... Incentivou um cancelamento. Incentivou num momento que eu não tava bom. E, cara, é isso. Eu acho que você, que já tá muito mais tempo não no ramo, deveria saber. Assim como eu, que tô seis meses no ramo de influenciador de internet, eu já sei... Já sabe como funciona. Exato. Eu já sei como funciona, entendeu? A gente tá falando sobre essa velocidade de cancela um aqui, cancela outro ali. Como que tá o fluxo de ataque, de ódio, por exemplo? Como você já não tá mais no centro de polêmica, já tem algumas semanas, né? E na internet, um dia já é uma eternidade. Como que tá essa questão da relação com as pessoas que ainda aparecem ali na sua rede social? Ah, mas agora, tipo, é insignificante agora. Ah, eu acho que é ótimo. Agora eu acho que eu tô vivendo uma fase... Então já dá pra ficar mais em paz, né? Já, já tô vivendo. E eu acho que também eu trato de uma maneira diferente também, tem outro pensamento. Ótimo. Mas eu acho que eu tô vivendo uma coisa boa agora, sabe? Isso é ótimo. Um negócio que as pessoas estão se permitindo me conhecer. Querendo saber quem é você. É, querendo saber quem é eu, porque eu não mostrei ainda. É, isso que você falou aqui pra gente, que... Hoje eu entendo aquele seu choro, quando você gravou os stories. E isso é muito importante, pras pessoas entenderem. É, as pessoas não entenderam, acharam que era biscoito, cara. Gente, por que que tá acontecendo isso? Cara, isso é muito louco, né? Porque a gente nunca sabe onde que... O que que vai gatilhar. Onde encosta, né? Exato. Onde que tá a ferida do outro. Quando você mostra a cicatriz, conta a história da tua família, da tua mãe. É uma coisa muito, muito delicada. E obrigado por ter compartilhado isso aqui com a gente. Eu acho que isso também ajuda a te humanizar. E mostrar pra galera um lado seu. Os seus traumas. Exato. Uma parte da sua biografia que não te deixaram contar. Né? Porque você tava inserido dentro de uma história que você não tava podendo contar ela direito. Mas agora que você tá aí, livre, pra contar a sua história, Lucas. Eu queria que você falasse pra gente o que que você almeja de verdade a partir de agora. Porque você vem numa sequência de rompimentos, né? Você tinha o seu ideal, que era se casar com uma mulher pela qual você se apaixonou de uma maneira muito rápida. Fim do casamento. Você se dedicou anos ao exército. Vai lá e rompe. O que que você tá planejando agora pra tua vida? Agora, primeiro, eu quero me estruturar, assim, psicologicamente. Eu quero ter um psicológico bom. Que eu já tô me tratando. Eu quero empreender. Eu quero trocar todos os meus empreendimentos. Eu quero cuidar. Eu quero trocar todos os meus investimentos. Graças a Deus, quero me dedicar mais à religião. E eu quero, assim, procurar evoluir como ser humano, assim. Porque, assim, questão financeira, eu sou muito tranquilo. Não tenho problemas financeiros. E se eu ter, vai ter só daqui 3, 4 anos. Problemas familiares eu não tenho. Então, eu quero, tipo assim, crescer como ser humano, sabe? Crescer como ser humano, cuidar quem é o Lucas, me conhecer. Porque tudo na minha vida foi... Cara, eu não tive tempo pra viver, sabe? Não tive tempo, gente, pra viver. A gente tá tão louvinho. O Lucas pra falar. Não, não. Mas aconteceu tanta coisa já, né? Tanta coisa. Sim, eu não tive tempo pra viver, gente. Tipo, é... Toda a minha vida foi trabalho, trabalho, me dedicando pra carreira militar. É trabalhar e apagar incêndio, né? Exatamente, tipo, trabalhar, apagar incêndio. Aí, em alguns momentos na carreira militar, você tem que se abster. Você não pode... Você tem que se encaixar num padrão. Muito específico. É, um padrão muito específico. Então, eu quero, tipo assim, me descobrir como pessoa, entendeu? Me descobrir como pessoa, correr atrás dos meus objetivos, que são vários, 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 vários. E que podem mudar. E que podem mudar. Assim como mudaram. Mudaram, mudaram. Meus objetivos, seis meses atrás, eram uns... Seis meses atrás, eu tinha outros objetivos. Seis meses atrás, eu tava pensando em excluir minhas redes sociais pra só me dedicar à minha carreira militar. Só me dedicar aos estudos. Hoje, não. Hoje, eu já quero ter uma vida mais exposta. Hoje, eu quero participar de programas. Hoje, eu quero ajudar pessoas com a minha história. Hoje, eu quero... Quero que as pessoas quebrem esse padrão que tem sobre mim. Eu quero que as pessoas possam me conhecer. Eu quero isso, sabe? Eu quero, sim, cuidar dessa parte da internet. Eu vou tocar um projeto que vai ser muito legal agora da minha vida. Eu venho aqui contar, se vocês me chamarem. Olha. Eu dou em primeira mão pra vocês. Eu dou em primeira mão. Eu aviso, eu conto. Tá, ok. Eu tô num projeto agora que vai mostrar muito sobre mim. Que vai mostrar muito sobre mim realmente como um artista, sabe? Que eu tô tentando um processo pra me conhecer. Porque eu não me considero um artista. Eu não sou um artista. Sou uma pessoa que ficou conhecida. Então, eu vou, tipo assim, tratar o Lucas. O Lucas Souza. O Lucas Souza. A personalidade. Eu vou aflorar minhas coisas. Eu vou poder dar minha opinião sobre as coisas. Eu vou poder falar. Vou poder influenciar. De uma maneira... Eu quero influenciar de uma maneira positiva. Eu não quero... Eu não quero que... Que o meu nome fique envolvido em polêmicas. Polêmicas negativas. Se for pra ficar envolvido. Eu quero que fique envolvido em coisas boas. Cara, porque... É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho... Parece um momento libertador, né? Pra mim, sim. Soa como um momento muito libertador. Libertador. Eu acho que exatamente. Podendo se conhecer, né? Você casaria de novo? Você tem essa vontade de casar ainda? Tenho. Meu sonho é ser pai. Mas ser pai não necessariamente significa casar. Você tem vontade de casar. Vira de casado. Eu acho que automaticamente, tipo assim, eu quero ter... Pra você é uma coisa ligada à outra. É. É uma coisa ligada à outra. Mas eu quero ser pai. Eu quero ter um monte de filho, assim. Mas isso quando eu tiver, tipo assim, com a minha mansão. Mais estruturada, né? Mais estruturada, né? Eu quero ter casado durante um bom tempo. Não, não. É, por um bom tempo. Tô solteiro. Tô solteiro. E eu quero cuidar disso, sabe? Cuidar. Eu acho que eu preciso nesse momento. Porque no relacionamento você acaba, às vezes, se abstendo. Sim, sim, sim. E eu tenho muito disso. Eu quero muito agradar a pessoa. Eu não digo não, sabe? E às vezes eu excedo limites. O que deu pra perceber é que você disse muito não pra você mesmo, né? Durante um tempo, né? Exatamente, exatamente. Então é importante você começar a dizer sim pra você, né? É exatamente isso que eu quero. Eu quero dizer sim pra mim. Pros meus desejos. Pros meus desejos, pras minhas vontades, pra eu poder fazer o que eu fazer. Se eu gosto de viajar, eu vou viajar. Se eu gosto de viajar, eu sou uma pessoa. Que eu tenho muito problema. O exército, ele me mantinha muito preso. Muito, 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 muito preso. É, sobretudo, sabe? Então aquilo me afetava. E hoje, tipo, eu posso tocar meus negócios, posso tocar meus investimentos, estando fora, tendo outra rotina. E eu acho que, cara, eu tô num momento, assim, muito feliz, muito grato. Acho que quando você tá numa situação que você pode fazer, ah, eu quero viajar pra tal lugar, você vai. Se você vai, você é muito grato. E também eu tô recebendo muito, vocês falaram da parte negativa. Eu acho que agora eu tô recebendo a parte mais positiva, sabe? Eu acho que eu mereço, cara. Depois de toda a tormenta, depois da tempestade, sempre vem a bonança. E aí eu quero voltar pra primeira pergunta que a gente fez aqui, né? Que a gente começou o podcast já falando sobre assédio, já falando sobre contato do público, coisas um pouquinho mais picantes. Como que tá o assédio agora das pessoas em relação a você? Ah, as pessoas têm... Cara, tá muito legal, assim, a troca de carinho. As pessoas te procuram pra falar o quê? As pessoas me procuram pra falar, ah, sobre o exército. Ah, meu filho serviu o exército, meu filho saiu do exército. As pessoas me procuram pra falar, ah, sobre mim, ah, eu gosto muito de você. Pra dar elogios, que é bonita. É, me procuram pra falar, pra dar elogios, você é muito bonito, não sei o que lá. Ah, pra conversar, pra me conhecer. E, cara, isso tá sendo muito bom, entendeu? Eu tô podendo trabalhar outro lado, meu. Conheci pessoas novas. Isso é ótimo, é ótimo. E a vida não é só sobre relacionamento, né? A gente progreda. Não mesmo. E a minha vida nunca foi só resumida a relacionamento, só que, infelizmente, é uma parte que tá mais enfatizada na mídia. Você se arrepende? Não, não me arrependo. Não. Não. É, eu acho que tem algumas coisas que você ainda vai ter que explicar por muito tempo pra galera até virar essa página. Eu acho que é um processo meio que natural, mas é legal também você já trazer outras coisas igual você tem trazido nas redes sociais. Mas aí, quando eu questionei essa parte do assédio, do contato, a gente sempre sabe que tem uma galera muito mais sem noção na internet, né? E aí a gente volta lá pra... Que não filtra, né? Exato. Exato. A gente sabe que tem gente que vem pra te elogiar, tem gente que vem pra te derrubar, tem gente que vem pra te pedir um... Ai, manda um beijo pra mim e tal, não sei o quê. Qual foi o pedido mais inusitado que você recebeu via rede social? Ou que você riu muito. Ou que você riu e tal. Ou ficou chocado mesmo, né? Ah, um pedido pra eu morrer. Não, calma. Pera. Opa, que ficou meio sombrio aqui. Volta pra luz. Vamos falar, né? Olha pra luz, Carolina, vamos lá. Eu acho que assim, na parte sexual, mando nudes, essas coisas assim. Não, tem um sem noção que falou assim, Nossa, se eu te oferecer cem mil reais, você sairia comigo? Você passaria o fim de semana? Não, não surgiu. Não surgiu isso. Eu nem me permito, eu acho que a pessoa fazia isso comigo, sabe? Eu não permito. A galera é doida. Sim. Mas aí, já surgiu tipo assim, aconteceu uma situação, esses dias assim, a moça falou pra mim, tô com ele. Ah, você é maravilhoso, você é lindo pessoalmente, não sei o que lá. Eu achava, você é, ah, me elogio de várias coisas assim. Eu falei, muito obrigado. Ela falou, posso tirar uma foto com você? Eu falei, claro, meu bem, pode tirar. Aí eu abracei, ela falou, ah, Deus te abençoe, muito bem. Ah, beijo pra família, vai com Deus. Beleza, ela me marcou no Instagram. Aí eu fui abrir a conversa dela, que eu ia repostar ela, porque ela foi muito carinhosa comigo. Quando eu fui ver, cara, um monte de mensagem de hater dela. A mulher era a minha hater, cara. Que louca. Bom, pelo menos ressignificou isso, né? Se ela tirou foto. Não, se ela ressignificou. Esse dia também, eu vi uma mulher, uma mulher que eu não vou citar o nome dela, ela é verificada no Instagram. Aí eu fui passar por cair. Aí, fui passar por cair. E eu vi, quando saiu um negócio lá do... Que eu fui na festa do Lucas, aí começou a repercutir muito isso, né? Porque eu não... Agora que eu tô entrando nessa parte, né? E aí tem surgido... Pô, eu tô muito grato pelas oportunidades que tá surgindo. Tá surgindo muita coisa. É, muito convite. Tem que aproveitar. É, tem que aproveitar. Eu tô... Agenda, tipo assim, fevereiro. E agora que você tá andando com o Irinado, meu amor, se deixando. Se deixou um dia. Ah, ele... Tá, tá... A gente tá com três compromissos só no dia, de gravação, tudo. É... Hoje já é a minha quarta gravação já. Foi de manhã, tarde, meia-tarde. E segunda com você. E assim, porque o pessoal tava com sede de me ouvir falar também. Tinha guspir aqui. É, tava com sede de conhecer, de me conhecer. E que sim, sabe? Que não tem um ser humano portar isso e tanta coisa, né? Aí voltando pra falar. Aí... A mulher lá, né? Ouvi o comentário que ela fez na página do Léo Dias. Aí eu... Verificado. Porque o verificado foi lá em cima. Ela está atacado. Na sapucaí. Eu chego na sapucaí. O Irinaldo tava comigo, inclusive. Aí... Eu fui lá pegar a bebida. Eu falei... Aí ela passou por mim. Aí eu... Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Eu sou o Lucas. Posso te falar uma coisa? Você tem que conhecer as pessoas antes de julgar. Tá bom? Ela ficou toda sem jeito. Nossa, você desmonta a pessoa assim. Quem é? Desmontei ela. Qual você? Flávio, o quê? Vamos lá na página do Léo Dias. Flávio, elas. Nem sei, mas eu sei que eu falei isso pra ela. E fui muito atencioso com ela. Fui muito educado com ela. Parei. Com licença. Isso surpreende, né? A pessoa não acha que vai ser isso. Isso é maravilhoso. Você desmonta a pessoa com a maior elegância, assim, né? Você desmonta a pessoa. Lucas, eu quero saber, assim, se tem alguma coisa que você sonha e almeja na área artística. O que a gente pode esperar de você? Porque, assim... Então... Vai virar ator, vai virar cantor, vai virar o quê? Trapezista. Eu não posso contar o que eu vou virar. Mas, enfim... Eu tô num processo. Eu saí sexta-feira do quartel, né? Onde que eu tinha várias introduções e eu não consegui me dedicar pra minha carreira de influenciador e carreira da internet. Então, eu tô num processo que eu preciso me conhecer. Preciso me ressignificar, assim, muitas coisas. Saber o que eu gosto. Saber o que eu posso falar. Expressar a minha opinião sobre as coisas. Tanto política como das coisas. Claro, sempre tentando passar um negócio positivo. Então, eu preciso tratar o Lucas. Tratar o Lucas. Primeiro, eu quero que as pessoas me conheçam. Porque eu não sou uma pessoa do mal. Isso é o meu principal objetivo agora. E aí, eu vou cuidar dos meus projetos futuramente. E eu vou poder me mostrar mais e mais. Que vai ser legal, cara. Vai ser legal. Vai ser maneiro. A gente espera que seja. Vai ser maneiro. E a gente, de verdade, a gente espera que realmente... Que eu vou vir pra... As portas estão abertas. Por favor. A gente espera mesmo que, assim, essa nova fase seja muito mais positiva. Muito mais positiva. Ah, vai ser. Vai ser. A gente... Volto a falar. A gente hoje entende o seu choro. A gente entende toda a situação. E espera de coração, assim, que seja próspero esse seu futuro, assim, sabe? Bom ano, né? É, total. Pelo amor de Deus. E, enfim, vou pedir pra você deixar suas redes sociais pro pessoal aqui te seguir. Ai, gente, eu nunca fiz isso. Não? Aí, ó. É a vida do influencer. É a vida do influencer. Eu boto pra com a câmera. Não, olha pra isso daqui do meio, ó. Pessoal, então, pode me seguir no Instagram. Eu tô no Instagram. Eu tô em todas. Instagram, pode... É Lucas Souza, é underline of CL, que eu tenho que tirar esse of CL, tá feio, né? Mas vai, vai. Aos poucos. Aí, no Facebook, Lucas Souza. No Twitter, Lucas Souza também, que no Twitter eu falo tanta besteira lá. Tá tendo TikTok dancinhas também? TikTok eu postei, me cancelaram, cara. Por quê? Me cancelaram. Eu lembro disso. Deixa eu postar um TikTok. Mas eu vou voltar pro TikTok, porque hoje eu postei um vídeo dançando a música do Léo Santana, que tá estourada. Que tá bombando. Vai ser a música do Carvalho. Ah, e ele aprovou minha dancinha. Então, se o gigante aprovou, eu posso tocar. Exato. Então, vou tá... Eu tô no TikTok também. Tô no TikTok, eu acho que tem 1 milhão e 400 lá no TikTok. Caramba! Sim, bastante. É, tô no TikTok, mas eu vou dar mais... Agora eu vou poder dar mais atenção pro meu TikTok. No Instagram, eu tô diariamente ali mostrando a minha rotina, falando. Os treinos sem camisetas. Alguma coisa no banho. Agora que eu posso fazer publi, né? Olha lá, agora. No cartão não podia, né? Não podia, que eu tinha contrato, né? Não podia fechar contrato com ninguém. Aí, agora já tô com uma coisa de contrato aí, que eu quero... Ele vai pagar a janta de hoje pra gente. É isso aí. Lucas, obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. A gente agradece também você por ter acompanhado. essa entrevista. Senta o dedo aí pra dar like, tá? É, meu amor, curte essa entrevista, comente. Foi gostosa, né? A partilha foi ótima. E inscreva-se no canal. Exatamente. Aí, semana que vem, a gente tá de volta com mais um convidado. Obrigado, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.